A administradora Val Souza, que estava passando na BR-210, onde estava acontecendo a Blitz Educativa, aprovou a ação e afirmou que os trabalhos deveriam acontecer mais vezes. É uma ação muito útil, que deveria ser feita várias vezes, porque às vezes as mulheres têm a vontade de fazer a denúncia, porém falta incentivo, falta coragem, falta saber que ela vai se sentir amparada, vai se sentir segura. Muito importante que continue assim. A ação da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres busca levar orientações durante o mês de conscientização para combater a violência contra mulheres e meninas, em alusão ao Agosto Lilás. Durante a ação, também foram divulgados os serviços oferecidos pelos centros que pertence à Secretaria de Políticas para as Mulheres e à Rede de Atendimento à Mulher, que completou 11 anos de atuação. Através da Rede de Atendimento à Mulher, que é uma rede composta por diversos órgãos, órgãos de justiça, órgãos de saúde, órgãos de assistência. Então os órgãos estão aqui junto com a gente, órgãos parceiros, estão dando essas informações para todos que estão passando aqui na BR-210. É uma blitz educativa. Nós estamos entregando esse panfleto que tem o violentômetro, que apresenta sinais, indícios de como não levar ao feminicídio. São sinais de alerta. Então esse ano nós estamos trabalhando o tema feminicídio, levando a consciência da população para que junto com a gente lutem pelo fim do feminicídio. Aproveitando o fim de semana, onde muitas pessoas pegam a estrada, a blitz educativa foi realizada aqui na BR-210. E o objetivo não é somente conscientizar a população sobre a violência contra a mulher, mas também mostrar para essas mulheres que existe uma grande rede de apoio. A ação se estende também nos demais municípios do Estado. Isso se estende para outros municípios e a necessidade dessa blitz educativa é justamente em prol da visibilidade, porque nós sabemos que muitas mulheres, as pessoas ainda, elas não sabem ainda que nós, da Secretaria de Política para as Mulheres, somos uma das portas de entrada para essas mulheres que sofrem, que são vítimas de violência doméstica, né? Então esse é um dos efeitos que surgem essas blitzes, são mulheres procurando ajuda no centro. Exatamente, é um efeito muito positivo, né? Porque através dessas blitzes, através dessa divulgação, a gente tem esse efeito das mulheres nos procurarem, né? Para atendê-las. É importante a gente frisar também que vocês vieram de Porto Grande, mas vocês também percorrem aí uns cinco municípios do Estado. Exatamente, como Iapoque, Laranjal do Jari, Porto Grande, Mazagão e Macapá. A campanha Agosto Lilás foi criada em referência à sanção da Lei Maria da Penha, elaborada para amparar mulheres vítimas de violência, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, além de sensibilizar e conscientizar a sociedade.